Vou então dar início a esta sessão especial, a uma sessão temática do Encontro Ciência organizada pela Ciência Viva e intitulada como Cultura Científica e Literacia da Saúde. Todos sabemos que esta altura é uma fase muito importante em termos de, todos entendemos a importância de comunicar bem saúde, seja para público geral, seja entre médicos, entre farmacêuticos, entre pessoas idosas, pessoas jovens, crianças, entendemos especialmente com esta altura de pandemia a importância de trabalhar esta questão da literacia da saúde. Mas a Ciência Viva, onde eu trabalho e sou gestora de projetos, em 2019 já tinha pensado nesta questão e criou exatamente, promoveu o concurso Comunicar Saúde, que financiou 11 projetos exatamente com a ideia de promover a aquisição de competências da comunicação, que facilitem então a interação direta ou mediada entre as comunidades de profissionais e o público geral. Para este concurso concorreram instituições do Encentro Superior, unidades de investigação, de desenvolvimento, sociedades científicas e associações, portanto tivemos um leque muito diversificado de projetos que concorreram a este financiamento e então temos os 11 projetos selecionados. Aqui hoje temos connosco 6 destes projetos, 6 coordenadores destes diferentes projetos financiados pela Ciência Viva no âmbito deste concurso Comunicar Saúde e hoje vamos dar palavra a estes 6 projetos e criar então esta dinâmica de debate entre os vários projetos aqui presentes. Neste âmbito queria agradecer a todos os presentes por estarem aqui hoje, por dedicarem um pouco do vosso tempo para partilhar os vossos resultados, partilharem connosco e com a comunidade, com todo o público aqui presente, alguns dos resultados que vão tendo porque esperamos que continuem o vosso trabalho e sabemos que vão ter ainda mais resultados para partilhar connosco, talvez daqui nos próximos meses, para o ano, até terminarem então os vossos projetos que têm em mãos. Portanto, agradeço em primeiro lugar também, para além de agradecer então, eu já passo a palavra a cada um de vocês e irei fazer um agradecimento especial e agradeço também a presença da professora Helena Canhão aqui connosco para moderar também esta sessão. Helena Canhão, comissária do Encontro Ciência e que também tem, acho eu, Helena, corrija-me se estiver errada, também tem paixão por esta questão da literacia da saúde que sabe que também é tão importante, especialmente nos dias que ocorrem. Portanto, Helena, obrigada também por estar presente, sem sequer dizer então algumas palavras. Obrigada, Diana, obrigada a todos, parabéns por terem ganho, já foi há algum tempo, mas de qualquer modo depois na implementação é preciso também parabéns porque às vezes nós desenhamos protocolos e desenhamos projetos no papel, mas depois implementá-los nem sempre é fácil e ainda por cima nesta época Covid que ainda torna tudo mais difícil. Mas também por falarmos na época Covid e não só estes aspectos da cultura científica e da literacia em saúde são fundamentais. A Ciência Viva tem feito um papel muito importante nesta área com muitas atividades e iniciativas que pretendem trazer a ciência ao público em geral, mas às vezes mesmo nós, enquanto cientistas, enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais de outras áreas da comunicação, nem sempre temos facilidade em conversar uns com os outros, nem sempre falamos a mesma linguagem, ainda há pouco aqui no Encontro de Ciência o Ministro estava depois a perguntar mas o que é que é uma osteomia ou o que é que é uma fibrosquística e nós começamos a falar às vezes doenças e a mensagem não chegou ao outro lado porque não começámos a explicar logo ao princípio o Beaba e explicar com palavras simples que as pessoas entendam nem sempre é fácil, mas por outro lado também não se pode ser básico demais porque senão nunca chegamos a aprofundar o problema e encontrar este equilíbrio eu acho que não é muito fácil e portanto os vossos projetos mostram bem a importância deste assunto e agora acho que darmos o palco, não é Diana? É isso mesmo, bom, assim sendo agradeço a todos a vossa presença, a todos os participantes que nos seguem então neste webinar, se tiverem questões durante as diferentes intervenções podem colocar no chat aqui do webinar e peço é que tenham atenção que enviem as perguntas tanto para palestrantes como para participantes, para que toda a gente possa acompanhar as perguntas que estão a ser colocadas. Portanto, vou dar a palavra então à primeira oradora desta sessão doutora Margarida Pisco Almeida do Departamento de Comunicação e Arte Digimédia da Universidade de Aveiro que nos vai falar um pouco então sobre o projeto Emmental, Avaliação de Intervenções Digitais de Promoção da Literacia em Depressão e Suicídio. Doutora Margarida, então agradeci então que fizesse a sua partilha e o palco neste momento é seu. Obrigada Diana, obrigada a todos e boa tarde. Desde já vamos tentar então aqui partilhar o ecrã. Confirmem-me só se estão neste momento a ver. Sim, sim, estamos. Obrigada. Eu queria começar por agradecer este convite, cumprimentar todos os presentes, os que estão na sala a assistir e também os que estão connosco nesta mesa. Um cumprimento especial ao Zé Azevedo que já não vi há uns tempos, é tão bom rever-nos nestes momentos e dizer-vos que é um gosto partilhar convosco, de forma ainda que muito breve, aquilo que nós temos estado a fazer no âmbito deste projeto, financiado então pela Ciência Viva, o Projeto Inmental, Avaliação de Intervenções Digitais de Promoção da Literacia em Depressão e Suicídio. Comigo está a professora Margarida Braga e Ana Cristina Lopes e Alércio Durand, que são também membros da equipa multidisciplinar que têm trabalhado no projeto. O projeto é um projeto que foi proposto pelo Centro de Investigação que eu integro, eu sou docente no Departamento de Comunicação e Arte e faço também parte da Unidade de Investigação Digimídia, mas é também uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e com o Centro Hospitalar em Tordor e Vulga, de onde vem então a doutora Ana Cristina Lopes. Os objetivos deste projeto passaram num primeiro momento por finalizar um conjunto de intervenções digitais que nós tínhamos já iniciado nesta área da promoção da literacia em depressão e suicídio e talvez o principal objetivo avaliá-las, avaliar a eficácia destas intervenções na promoção desta literacia, em particular junto dos jovens universitários, que é o nosso público-alvo principal. Validar todo um modelo de narrativa audiovisual que foi montado para produzir as intervenções digitais e desenhar uma futura intervenção alargada à população jovem portuguesa, porque trabalhámos com jovens universitários, como vos dizia, da Universidade da Ávara e da Universidade do Porto e gostaríamos de conseguir desenhar uma proposta alargada a toda a população universitária. Como vos indiquei, trabalhámos de forma multidisciplinar, a própria temática é uma temática que convoca diferentes áreas científicas e, portanto, temos connosco duas médicas-psiquiatras, a professora Margarida Braga e a Ana Cristina Lopes. Temos connosco, obviamente, os estudantes das universidades que participaram no estudo, diferentes profissionais de saúde com que trabalhámos também na produção dos conteúdos, psicólogos, farmacêuticos e nutricionistas, doentes e familiares que também colaboraram com a produção dos conteúdos e, obviamente, peritos na área de digital mídia, que é a área científica principal do projeto. O plano de ação do projeto está organizado em diferentes etapas. A finalização das intervenções, o levantamento do estado à arte, a validação dos instrumentos, o recrutamento e distribuição dos grupos e a disponibilização das intervenções e recolha de dados estão praticamente finalizados. Nós estamos agora aqui entre a etapa 5, 6 e 7, do ponto de vista do plano do projeto, porque estamos a finalizar ainda a avaliação de uma das intervenções e a discutir ainda alguns dados para que possamos avançar para a etapa de futura intervenção alargada a toda a população. Em termos de outputs, o que é que foi produzido? Foi produzida uma primeira web série designada à Frida Sara, que trata, em particular, as questões dos sintomas depressivos. É uma intervenção psicoeducativa destinada, então, a estudantes universitários, que é organizada em diferentes episódios curtos, short vídeos curtos que foram enviados para diferentes grupos de estudantes. Faça aos apenas 5 minutos que nós temos disponíveis, eu não vos consigo mostrar a web série para que consigam perceber a forma como foi organizado o material. Mas ela segue, do ponto de vista do conteúdo narrativo, um modelo de produção audiovisual, baseado num conjunto de princípios que nos inspiraram para testar também alguns dos modelos teóricos que estão por trás de todos os pressupostos que nos fizeram construir o material. E o outro produto desenvolvido é uma campanha de prevenção de suicídio, que também visa este público específico dos estudantes universitários, designada de 40 segundos. Ela organiza-se de forma um bocadinho diferente da Frida Sara, porque está também organizada em torno da visualização de short vídeos, de pequenos vídeos, vídeos, mas com outro teor, um teor menos narrativo do ponto de vista do enredo que foi produzido e com uma participação mais forte de profissionais de saúde. O tempo foge, peço desculpa. Temos também alunos a trabalhar connosco, há uma tese de doutoramento que está a ser desenvolvida no âmbito do projeto e já há duas dissertações de mestrado de alunos meus que estão envolvidos no projeto, o que também nos congratulamos por estarmos a conseguir envolver estudantes de formação avançada no projeto, que é um dos objetivos também dos projetos nas universidades e temos conseguido publicar também os nossos resultados. Temos já três publicações feitas e mais quatro em preparação. Abreviando, peço desculpa por estar a estender o tempo, em termos de resultados, aquilo que nós conseguimos já verificar na distribuição que fizemos do conteúdo da Frida Sara, da primeira websérie, é que efetivamente o conteúdo audiovisual digital, que foi aquele que foi oferecido ao primeiro grupo, demonstrou ser muito melhor recebido nas diferentes fases e, portanto, parece provar-se que há uma maior adesão e receptividade por parte dos jovens universitários para adquirir conhecimentos sobre sintomas depressivos quando recebem os conteúdos na modalidade audiovisual digital, quando comparado com outras modalidades, a saber apenas texto, notícias da comunicação social e também comparando com o grupo de controle que nada recebeu. Em termos de continuidade, estamos agora a trabalhar na avaliação do Outlook dos 40 Segundos, na área da prevenção, iliteracia e suicídio e estamos a trabalhar na continuidade da websérie, escrevendo, foi escrito já um novo guião para a nova narrativa, que está a ser pensada à sua evolução para um podcast, que é também um trabalho que está a ser desenvolvido por um aluno de mostrado. Obrigada pela atenção e peço desculpa por ter cedido o tempo, 5 minutos é de facto muito pouco. Obrigada. Obrigada, professora Margarida. Eu tenho uma pergunta que para mim não ficou tão clara, é qual é que realmente foi, por exemplo, o impacto que teve a ferida Sara nesses estudantes, porque creio que também tenham tido feedback então desses alunos, estava curiosa para ouvir um pouco mais sobre isso. Bem, nós medimos essencialmente o que eles aprenderam, os conhecimentos que eles tinham em termos de literacia sobre sintomas depressivos, antes e depois da recepção do conteúdo audiovisual. E desse ponto de vista temos provas, como mostrei naquele gráfico muito sistematizado, de que aqueles que receberam o mesmo conteúdo em modalidade da websérie, dos short videos, tiveram uma maior capacidade para consolidar e aprender essas aprendizagens. Portanto, o impacto é claramente positivo. Tivemos também depois, numa fase exploratória, não sei ler se isso quer explicar um bocadinho nisso, com o curso de exploratório que foi feito com o grupo do WhatsApp e também no Facebook, levantámos também outro tipo de dados mais qualitativos que nos indicam que há uma predisposição para receber muito bem estes conteúdos. Mas nós utilizámos um inquérito já validado, que nos permitiu de forma muito objetiva perceber que há aqui, de facto, uma maior capacidade para receber os conteúdos quando eles são veiculados por meios audiovisuais digitais, em concreto, utilizando os short videos. Portanto, o impacto é positivo. Eu queria só destacar aqui três aspectos que acho que são mesmo importantes. Um, que estes trabalhos têm de ser multidisciplinares, porque cada um de nós, sozinhos, não é, das várias tipos de conhecimento que têm, só não consegue construir um projeto e, portanto, cada vez mais a importância, e em comunicação isto é muito importante, comunicação e saúde, trabalhar em multidisciplinaridade, como vocês estão a fazer. O outro aspecto que eu acho também muito importante tem a ver precisamente com isto que estava a ser discutido, da avaliação de impacto. Porque nós muitas vezes produzimos conteúdos, e podem não ser conteúdos, ou produzimos normas, por exemplo, recomendações, o que seja, e depois não avaliamos o impacto delas, e isso é fundamental. Porque senão só estamos a produzir, mas depois não sabemos o efeito que o que produzimos tem na realidade. E o outro aspecto que foi aqui mencionado tem a ver com envolver as pessoas, os receptores, na própria desenho e na concepção. E acho que isso também é outro, o terceiro conceito que aqui foi abordado, que é muito importante. Porque se nós não envolvermos, até podemos achar que estamos a construir algo que é muito útil para as pessoas, e depois as pessoas não percebem, não era isso que queriam, e portanto estes três pontos do vosso projeto acho que são excelentes, e se calhar também por causa disso é que ganharam, mas que estão a conseguir fazer isso ao implementar, e parabéns por isso. Muito obrigada. Deixe-me só comentar esta questão do envolvimento dos participantes. O primeiro produto que nós tínhamos pronto, a Frida Sara, foi desenvolvida por estudantes, que na altura eram meus estudantes de licenciatura, e o envolvimento foi um envolvimento mais na fase de produção audiovisual propriamente dita. Mas há aqui um aspecto que eu não tive a oportunidade de destacar, e que eu acho que é muito interessante, pegando nas suas palavras, que tem a ver com o facto do segundo guião, este um marco na vida, que está agora a ser adaptado para podcast, ter sido produzido a partir dos comentários feitos no grupo do Facebook dos alunos que receberam a Frida Sara. Ou seja, foi em função daquilo que a recepção do conteúdo audiovisual, digital, nos mostrou, e daquilo que os estudantes comentaram no grupo do Facebook, privado obviamente, no grupo fechado do Facebook, onde foi distribuída a websérie Frida Sara, que foi escrito o segundo guião, nesta perspectiva de envolver, neste caso, audiência, na construção de um novo guião e da continuidade da narrativa. Esse envolvimento dos estudantes na construção dos conteúdos que nós, entretanto, estamos a conseguir continuar a produzir, isto nem sequer estava previsto no projeto, já são apêndices que estão a surgir por força do entusiasmo que felizmente está a ser criado, é muito interessante, e está-nos a levar para uma via, do ponto de vista até da investigação, que não estava inicialmente prevista. E esse é, de facto, um aspecto da multidisciplinariedade que é muito relevante destacar, e que neste caso em concreto, porque estamos a falar de uma população que é uma população com muitas especificidades, talvez a professora Margarida Braga possa nos falar um bocadinho disto, é um aspecto muito, muito relevante quando produzimos na área da saúde mental, para jovens universitários. Não sei se posso acrescentar, se ainda temos alguns minutos, é irresistível participar nesta discussão. Eu estava a discutir exatamente entre nós, as psiquiatras, a Ana Cristina e eu mesma, que muitas vezes a nossa vontade de intervir, e nós estamos sempre muito preocupados com a prevenção da doença mental, e a depressão é um caso particularmente importante, e também particularmente importante a crescente incidência neste grupo, neste grupo de estudantes universitários, que teoricamente poderiam estar mais protegidos, mas não estão, estão mais fragilizados que a população correspondente na mesma faixa etária que não está a frequentar a universidade, portanto os universitários têm indícios maiores de pressão. Mas para abreviar, de facto eu acho que a nossa vontade muitas vezes de intervir e de prevenir, que é que esta é uma estratégia preventiva, não nos deixa fazer exatamente este passo que estávamos a falar, ou seja, não nos deixa ponderar o que é que cada um dos grupos, e neste caso o que é que os estudantes universitários querem saber. Ou seja, nós conseguirmos adaptar e formatar de alguma forma, ajustar a nossa mensagem àquilo que é importante para eles, faz toda a diferença depois na aquisição de conhecimento. E neste caso é um conhecimento particularmente valioso, porque pode permitir-lhes rapidamente sinalizar situações de risco para depressão neles próprios, nos seus colegas, e nós também sabemos que os pares, neste contexto, são talvez até mais importantes que outras figuras significativas, e é quem nós tendencialmente atribuímos maior peso ou maior autoridade. Obrigada. Antes de passar ao próximo projeto, se puderem depois dar informação onde é que as pessoas podem consultar mais informação sobre este projeto, era bom porque é uma das perguntas que temos aqui. Já estava a lê-la, sim. Nós tivemos por, peço desculpa muito rápido a resposta, mas aproveito para agradecer a pergunta da Ana pegada e respondeu desde já. Nós tivemos durante a fase da avaliação, que, como é natural, reservar a distribuição da websérie, porque nós não a podíamos ter aberta, sob pena de termos um desvio nos dados. E estamos ainda a avaliar os 40 segundos, portanto nós não podemos já abrir todos os conteúdos, mas assim que fecharmos a fase da avaliação, e vamos fazê-lo nas próximas semanas, um mês, se conseguirmos cumprir com os nossos prazos, vamos abrir todos os conteúdos no site, está bem? E temos muito gosto que eles sejam disseminados, mas por uma questão de reserva agora e controle dos dados que estão a ser recolhidos e avaliados, não podemos já distribuir tudo. Muito obrigada pelo interesse. Só mais uma nota. Obrigada, Margarida. A Ciência Viva também tem uma página dos vários concursos de comunicar saúde. Infelizmente, por problemas técnicos, ainda está temporariamente indisponível, mas estamos a tentar restabelecê-la o mais rápido possível e cada uma, esta página inclui informação de cada um dos projetos aprovados e indica então a página que cada projeto tem associada com os resultados e a todos os dados sobre cada um dos projetos. Margarida e as restantes intervenções da professora Margarida. Obrigada. Foi muito interessante e estou curiosa então para ver o impacto que ainda irão ter daqui para a frente com o vosso projeto. Obrigada, Norte. Mais perguntas no final, portanto se quiserem colocar mais questões vão deixando aqui ou nas perguntas e respostas ou então no chat aqui do webinar. Passamos então à próxima intervenção com o Dr. Miguel Bigote Vieira a representar a Ordem dos Médicos. O projeto chama-se Choosing Wisely Portugal em português, escolhas criteriosas em saúde e o Dr. Miguel peça então que nos conte um pouco mais sobre o projeto e os resultados que têm vindo a ter. Boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Bigote Vieira sou médico nefrologista no Hospital Corrido Cabral e sou membro do Conselho Nacional para a Formação Profissional Contínua da Ordem dos Médicos onde se enquadra o programa Choosing Wisely Portugal escolhas criteriosas em saúde. Durante esta apresentação vou tentar responder a estas perguntas. Qual a necessidade de implementar o programa Choosing Wisely em Portugal? Como sabemos muitas vezes a informação que os utentes recebem vem dos meios de comunicação social e das redes sociais e temos aqui alguns exemplos caricatos de informação que os doentes recebem nomeadamente aqui a leucemia como um exemplo de infecções ou aqui uma utilização incorreta de inaladores e certamente haverá muito mais exemplos. Passando a uma tónica um bocadinho mais séria. Este é um artigo de 2014 publicado no New England Journal of Medicine no qual se apresentam os dados da Pureia do Sul onde por volta dos anos 2000 se decidiu começar a realizar um rastreio universal de câncer da tireoide. E o que se verificou foi que houve um aumento da detecção de câncer da tireoide com um aumento do número de cirurgias sem que isso repercutisse numa diminuição da mortalidade. Ou seja, estavam a ser detectados mais cânceres mas que não teriam impacto clínico relevante. Alguns anos depois, um conjunto de médicos ao detectarem este facto chamaram a atenção para isto e conseguiram através de uma campanha de divulgação que houvesse uma diminuição do número de doentes que realizaram cirurgia por câncer da tireoide sem que isso se traduzisse num aumento da mortalidade. Apresentando alguns dados portugueses isto foi um inquérito realizado a cerca de mil portugueses em 2013 a população de centros de saúde entre vários achados muito interessantes as respostas levaram a querer que cerca de 70% das pessoas considerava que deviam realizar uma radiografia do tórax a cada 15 meses mesmo sem fatores de risco ou sem sintomas. Portanto, o principal objetivo do programa é promover escolhas criteriosas em saúde baseadas na melhor evidência científica disponível e principalmente promover a utilização adequada de MCDTs e reduzir o número de intervenções quer diagnósticas, quer terapêuticas cuja relação risco-benefício seja desfavorável e além disso servir de suporte à comunicação entre médico e doente. Na prática em que consiste o programa? O programa foi implementado pela primeira vez pelo American Board of Internal Medicine e desde então já foi implementado em uma série de países e agora também em Portugal. Os princípios do programa são é um programa que é liderado por médicos e daí está implementado através da Ordem dos Médicos foca-se na segurança e nos riscos das intervenções nos doentes, as recomendações têm que ser baseadas em evidência científica e cada recomendação tem a bibliografia respectiva e é um programa transparente, sabemos quem emitiu as recomendações neste caso cada um dos colégios de cada especialidade da Ordem dos Médicos. As recomendações podem ser destinadas ou à população em geral ou a profissionais de saúde o programa em si pode ser subscrito por outras entidades e temos feito várias ações de sensibilização quer em escolas, quer em serviços hospitalares quer em centros de saúde. Aqui é uma imagem de uma recomendação que fica disponível em fecheiro PDF no site da Ordem dos Médicos e cada recomendação tem uma frase simples começa sempre por escolha, fazer algo ou não fazer algo para explicar que é algo que está na mão ou dos profissionais de saúde ou dos doentes depois temos uma recomendação uma justificação, regra geral curta a bibliografia e caso a recomendação seja a tradução de uma recomendação internacional o link da recomendação internacional atualmente temos mais de 150 recomendações emitidas com cerca de 30 especialidades já representadas no programa desde especialidades médicas, cirúrgicas a meios complementares de diagnóstico relativamente aos meios de divulgação foi realizada uma conferência de imprensa foi divulgado nos meios de comunicação social o programa está no site da Ordem dos Médicos a informação está organizada por especialidade temos também as redes sociais quer o Facebook, quer o Instagram fizemos uma parceria com o portal SAP e portanto há várias recomendações no SAP Lifestyle e temos também agora pósters um póster geral maior que é este e depois três pósters sobre recomendações em particular generalistas destinadas ao público em geral e que planeamos agora serem distribuídas através de salas de espera de centros de saúde já contactámos a RS Lisboa e Valdo Tejo o parceiro foi favorável já contactámos os centros de saúde e vão ser agora enviados além disso temos também já um vídeo com cerca de dois minutos quer para as redes sociais quer para as salas de espera para as televisões também e fizemos entretanto parcerias com cerca de 30 sociedades científicas e também com cerca de 30 associações de doentes e destaca em particular a plataforma de saúde em diálogo que congrega várias associações de doentes e têm sido muito importantes na divulgação das recomendações gostaria de terminar agradecendo ao professor António Vasco Carneiro que é o coordenador nacional do projeto e à restante equipa de médicos internos e recém especialistas que têm estado a colaborar no projeto muito obrigado Obrigada Miguel Muito, muito obrigada Realmente a comunicação social é a primeira porta da entrada da informação para grande parte das pessoas do público em geral e quando essa comunicação não é bem feita realmente o impacto que tem no público pode ser positivo ou negativo dependendo da qualidade dessa informação Eu fiquei com uma pergunta também mais curiosidade Nas interações que têm feito falou de escolas, serviços hospitalares, centros de saúde foi criada alguma interação entre público por exemplo, esta parte das escolas e médicos ou foi sempre feito individualmente o trabalho com cada uma destes grupos? No caso de escolas foram médicos que foram às escolas apresentar o programa e no fundo foi esta apresentação que eu fiz aqui hoje encurtada e com menos slides mas apresentada em mais detalhe e com mais exemplos no fundo e o feedback dos alunos foi interessante Nós temos também um e-mail geral onde temos recebido várias sugestões a título de exemplo nós no site temos as recomendações individualizadas o fecheiro PDF sugeriram-nos termos só um fecheiro com todas as mais de 150 recomendações e já temos e temos recebido outros inputs também bastante úteis Miguel, eu também acho que este projeto é muito interessante e o que se pretende é também tornar a linguagem mais simples ou as recomendações são feitas de uma forma mais científica diria eu? Esse é um ponto muito importante nós quando fizemos o contacto com os colégios da especialidade que é quem faz as recomendações nós pedimos que a linguagem fosse o mais simples possível e quando nos enviam o texto nós também tentamos simplificar de algum modo mas enviamos sempre para validação novamente aos colégios que é quem assina as recomendações no fundo Claro que há algumas recomendações que poderiam ser um pouco mais simples mas também temos outro aspecto relacionado que é haver algumas recomendações que são mais direcionadas para profissionais de saúde porque é algo que depende da decisão dos profissionais de saúde e outras mais para utentes alguns países fizeram no programa de choosing wisely essa diferenciação entre se é para doentes ou se é para profissionais de saúde nós por uma questão de gestão de recursos não fizemos essa diferenciação mas tem sido feito um esforço para que o texto das recomendações seja o mais simples para leigos Obrigada Obrigada professora Já que a questão inicial foi a questão da comunicação social ou os erros apresentados pela comunicação social pretendem também fazer uma ligação seja com jornalistas, televisões porque essa linguagem simples podia também ser partilhada por eles ou vou ver aqui no seu comentário Já foi feito a contacto com vários meios de comunicação social quer no início houve também vários artigos de opinião em vários jornais a divulgar o programa o Jornal Express fez também uma peça com as 30 recomendações mais para público em geral e isso veio quer na edição impressa e encontra-se online e estamos a planear voltar a contactar os meios de comunicação social neste caso talvez televisão para tentar divulgar o programa e claro que sim o objetivo é que o programa chegue às pessoas e que e aumenta a literacia em saúde que é o que todos pretendemos Fantástico Não sei se posso colocar uma questão, Diana Claro que sim, claro que sim Olá Miguel, obrigada pela apresentação e pela partilha do projeto eu fico curiosa relativamente às questões do reportório o reportório e a questão da terminologia e esta simplificação que vocês tentam fazer é um aspecto crítico em comunicação e levanta depois as questões da credibilidade e da confiança porque se nós baixamos demasiado a exigência para tornar o discurso inteligível em termos de literacia utilizando um reportório lexical muito básico podemos depois beliscar as questões da credibilidade e da confiança na informação que neste caso a informação em saúde é muito crítica Vocês têm algum mecanismo no projeto ou já perceberam que é necessário encontrar aqui neste tipo de projetos em que nós tentamos chegar ao público mecanismos que nos permitam compreender como é que podemos equilibrar esta tão difícil balança entre aquilo que é o desejável e aquilo que é o aceitável nesta área? Penso que é uma ótima pergunta mas isto é um bocadinho com bom senso e faço a cada recomendação lermos o texto e tentarmos adaptar termos técnicos para termos menos técnicos mas temos sempre esse esforço de não cair no excesso de termos só frases para crianças de primária o objetivo é que as pessoas percebam o texto e o levem a sério também mas isso tem sido feito caso a caso e quando temos dúvidas trocamos entre nós a documentação e fazemos um brainstorming Obrigada porque há sempre esta questão de percebermos se face à forma como atualmente a informação circula nomeadamente online se poderá existir uma entidade reguladora da natureza científica e correta dos termos quando nós os usamos para chegar à população e que tipo de protocolos é que podem ser usados nessa pipeline de produção não é de texto estamos a falar de copy estamos a falar de produção de texto que nos permitam ir validando todos esses processos e eu sinto quando trabalho nestes projetos que essa é uma área que é muitas vezes não é propriamente desprezada mas menos bem tratada e que é uma área muito, muito importante em comunicação Mas, ó Margarida não sei se está de acordo que nós cada vez é mais difícil conseguirmos há tantos meios de informação e tantas fontes que começa a ser difícil e todos nós não sei se têm essa sensação quando vemos ou notícias ou às vezes posts, etc da nossa área de especialização porque nós não sabemos tudo detectamos erros às vezes erros que não são tão grosseiros como por exemplo infecções uma leucemia ser uma infecção isto salta à vista de todos mas às vezes coisinhas mais pequenas que nós quando conhecemos o tema percebemos que não estão certas e depois que nos deixam a pensar então e daqueles termos daqueles temas que eu até não domínio o que é que há de verdade nisto tudo não é? E toda a informação que nós nem sequer conseguimos ter capacidade de criticar e que provavelmente não é correta e é cada vez mais difícil controlar isto este fenómeno Eu subscrevo por completo a questão do discernimento para compreender coisas de outras áreas que não teremos é assustador de facto por vezes E hoje é um dia particularmente crítico para falar sobre desinformação online isto dava outro dava outro debate Exatamente Isto é um tópico tão importante e acho que é o tópico que realmente todos entendemos que seja o tópico do momento como comunicar neste caso informação da saúde que é literalmente o hot topic of the day Portanto se calhar podemos deixar ou se tivermos tempo no final podemos discutir um pouco mais algumas ideias ficaram esta ideia da entidade reguladora daria realmente outra sessão para conversa Portanto se calhar vamos só avançando nas diferentes intervenções para termos tempo para todas e no final se houver espaço para discussão continuaremos Portanto gostaria de passar então à próxima intervenção e Dr. Miguel obrigada pela apresentação gostei muito para continuar acompanhar o vosso projeto também Dr. Paulo Barbosa da Associação Áries da Planície que nos vai apresentar o projeto de setembro mês da prevenção do suicídio outro tópico que nos chama tanta atenção nestas alturas difíceis portanto Paulo o palco é seu obrigada Olá boa tarde em primeiro lugar queria agradecer o convite por estar aqui presente e vou então passar a apresentar este projeto que é da responsabilidade das áreas da Planície mas que tem muitos parceiros envolvidos nomeadamente da Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria a Sociedade Portuguesa de Suicidologia os Fumaça o órgão de comunicação social e que também tem o patrocínio da Direção-Geral da Saúde e do Programa Nacional para a Saúde Mental mais particularmente Ora este é um projeto pensado para capacitar os agentes de prevenção de suicídio que nós identificamos como prioritários nomeadamente a comunidade os profissionais de saúde e os jornalistas e nós escolhemos ao acaso são estas as pessoas que nós achamos que podem evitar uma situação de risco a tempo e impedir o aumento dos números de suicídio que em Portugal atualmente rondam os 3 por dia Ora como ouviram como podem ter visto em setembro no dia 10 que é o dia mundial da prevenção de suicídio foi lançada em Portugal a Campanha Nacional da Prevenção de Suicídio como estava a dizer é da responsabilidade do Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS e temos muito gosto em poder dizer que este projeto da Áries da Planície acabou por influenciar muito o desenho desta campanha nacional que tem os mesmos públicos-alvo e que bebe muito daquilo que foi o desenho deste projeto que foi desenhado em 2019 e que seria implementado em 2020 não fosse infelizmente a pandemia e como o nome indica setembro mês da prevenção do suicídio nós não conseguimos desenvolver as atividades que queríamos até setembro e tivemos que o estender para 2021 para dar usar o nome certo e não termos que mudar o mês até porque o mês foi escolhido exatamente por causa do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio a primeira atividade deste projeto já está terminada e foi disponibilizada no site da campanha nacional de prevenção do suicídio é um conjunto de três livros que foram desenvolvidos pela equipa do projeto em colaboração com várias pessoas que nos foram ajudando e dando input para desenvolver os tais três livros estes três livros destinam-se aos três públicos do nosso projeto a comunidade os profissionais de saúde e os jornalistas e neste desafio nós realmente fomos buscar pessoas da comunidade uma ilustradora para nos ilustrar aquilo que nós queríamos dizer a Luísa Bigode um biólogo que está que tem trabalhado em comunicação de ciência que nos ajudou a adaptar a nossa linguagem e depois também fomos buscar colegas para desenvolver o manual para profissionais de saúde e trabalhámos em conjunto com os Fumaça para fazer o manual para jornalistas ora estes manuals são muito importantes para nós disponibilizarmos para a população mas também porque servem de base para as próximas atividades do nosso projeto que serão desenvolvidas então em 2021 nomeadamente a capacitação de profissionais de saúde mental como agentes para a comunicação com outros colegas e com a comunidade nós queremos formar cerca de 100 profissionais com bastante impacto nos internos de psiquiatria lá está pela nossa colaboração com a Associação Portuguesa de internos de psiquiatria e serão eles que queremos que vão para a rua e que vão para as suas comunidades onde estão inseridos em todo Portugal ora os internos de Bragança os profissionais de saúde enfermeiros psicólogos que estão em Bragança poderão ter uma uma ação muito importante nos públicos de Bragança enquanto que os que estão em Beja podem comunicar com a população de Beja conhecendo as suas especificidades as suas necessidades e criando equipas para a prevenção do suicídio portanto estes profissionais de saúde mental serão convidados a desenvolver ações para a comunidade de profissionais de saúde e jornalistas em ações de sensibilização e capacitação que terão lugar em setembro de 2021 e que atingirão cerca de 550 pessoas da comunidade 40 jornalistas 300 profissionais de saúde que não os profissionais de saúde mental e também 240 estudantes de cursos de saúde nomeadamente medicina enfermagem fisioterapia qualquer profissional de saúde que já os integramos e já os tentamos sensibilizar para a ação que eles podem ter como profissionais de saúde no futuro quando terminarem a sua formação paralelamente desenvolvemos com os fumaças ou melhor os fumaças estão a desenvolver uma reportagem sobre prevenção de suicídio que também vai abarcar outros problemas de saúde mental que não podem ser tratados de forma separada deste problema que serão disponibilizados por eles o site deles é fumaca.pt isto resume aquilo que nós queremos fazer durante o próximo ano lembrando que todos temos uma palavra a dizer para prevenir suicídio que devemos estar atentos aos sinais e que devemos saber onde e como pedir ajuda por outro lado os profissionais de saúde também têm que saber atender as pessoas dar-lhes o tratamento que precisam para que realmente conseguimos descer estes números de suicídio que temos em Portugal atualmente muito obrigado Obrigada Paulo pela intervenção um tópico também um tópico que daria outra sessão completa para conversa fiquem aqui com duas questões curiosidades números que eu não tenho mesmo noção três por dia três suicídios por dia em média em Portugal qual o número nos outros países não tenho mesmo noção de como é que estamos nessa comparação Peço desculpa porque eu não consegui ouvir não consegui ouvir a pergunta A pergunta era relativamente ao número de suicídios por dia em média disse que eram três por dia em Portugal qual é que é o número como é que estamos comparativamente a outros países nesta estatística? A taxa de suicídio em Portugal não é das mais altas na Europa nem no mundo mas nós temos nós temos um problema com a classificação das mortes por suicídio nós achamos que o problema poderá estar a ser dissimulado nas nossas estatísticas e que tenhamos uma taxa de suicídio mais alta que aquilo que nós temos nas estatísticas oficiais no entanto três suicídios por dia isto são mortes altamente preveníveis se nós conseguirmos identificar os sinais de alarme que normalmente aparecem e que podem ser identificados tanto pelas pessoas que contactam com a pessoa que está em risco de suicídio estas pessoas habitualmente vão recorrem a serviços de saúde nos tempos antes do ato de suicídio portanto nós temos grande capacidade para reduzir números que não se sentem muito altos em Portugal há margem para os descer em uma porcentagem bastante grande esperemos nós Paulo também gostava de fazer obrigada pela apresentação nós já falámos aqui há pouco de saúde mental agora de suicídio e estes aspectos são naturalmente muito relevantes e o suicídio como o extremo de algum espectro nem sempre está associado a depressão como nós sabemos mas de qualquer modo é um comportamento drástico e portanto que deve ser prevenido e sabemos que para além das pessoas que cometem mesmo suicídio há muita ideação suicida e há à volta deste tema um espectro largo de manifestações e de associação a patologia ou não uma das questões que eu tinha era fizeram estes são tipo booklets não é? são livros e o que é que pretenderam com os livros foi sobretudo alertar para o tema explicar o que é explicar como é que se pode ajudar quando pensaram no trabalho de que forma é que pretenderam abordar porque há várias formas de abordar chamar a atenção dos outros que isto existe tentar melhorar a própria pessoa induzi-la a pedir ajuda devem ter discutido isto entre vós e quais foram os aspectos que acharam que era mais importante debater nesta produção cada um dos livros tem uma função muito particular começando pela ordem que os desenvolvemos e também pela ordem de certa forma da importância que nós lhe demos o livro que foi desenvolvido para a comunidade apresenta uma primeira parte com alguma informação que nós achamos relevante e importante dar às pessoas também para combater o estigma para as pessoas perceberem que não estão sozinhas neste problema e uma segunda parte acompanhada de ilustrações que desafia as pessoas ao longo de seis passos a encontrarem a forma de ajudar alguém este livro é muito muito dirigido àquilo que nós chamamos os porteiros sociais que são as pessoas que no seu dia-a-dia se podem cruzar com alguém que esteja em risco de suicídio seja um cabeleireiro seja um padre seja um polícia na rua e que saibam o que fazer nesse momento portanto acaba por dar informação prática para como devem agir numa situação de risco deixando claro os contactos disponíveis no final do livro o manual para os profissionais de saúde tem informação mais científica uma pequena parte de introdução teórica sobre o tema mas também um Paulo não sei se foi algum problema com ele alguma informação ah nós estamos com problemas de rede mas agora acho que piorou todos conseguem ouvir-me não sei se foi só o Paulo agora conseguimos Paulo perdemos os últimos 30 segundos ok estava a dizer então que a parte o livro dos profissionais de saúde dirige-se muito à forma como eles podem avaliar e finalmente o livro dos jornalistas está muito dirigido para como é que eles devem comunicar uma notícia de suicídio e como é que devem abordar este assunto quando urge uma notícia sobre um suicídio e que às vezes é preciso dar essa notícia ou decidir como o fazer e temos lá algumas recomendações práticas sobre como é que estes assuntos devem ser abordados na comunicação social Mais uma vez o ponto lançado pela doutora Margarida da comunicação como fazer esta comunicação como fazer esta e também ligado também à comunicação do doutor Miguel relativamente à comunicação social como efetivamente fazer esta comunicação de forma eficaz e que seja entendida então pelos diferentes públicos sejam eles com conhecimento ou com menos conhecimento da área específica neste caso de suicídio saúde em geral portanto acho que este é claramente um desafio que todos nós estamos a trabalhar nós Ciência Viva também trabalhamos muito neste aspecto e acho que é um dos pontos mais difíceis é como realmente comunicar para os diferentes públicos sem lá estar sem infantilizar a linguagem e por outro lado sem ser demasiado específico para que ninguém compreenda de forma a que ninguém compreenda ou só um público muito restrito compreenda o que nós estamos a dizer portanto acho que este é o desafio que temos e neste sentido só uma última pergunta então vocês para fazerem cada um destes booklets fizeram um trabalho direto com cada um destes jornalistas grupos de médicos para fazer a adaptação da linguagem O livro para profissionais de saúde nós achamos nós conseguimos dentro dos nossos colegas falar e ir discutindo como é que devemos escrever com os jornalistas nós tivemos algum input exatamente da equipa dos Fumaça e para a comunidade nós tivemos o apoio do João Gaspar que é também autor do livro e que com uma perspectiva não médica de pessoa que estava a ler aqueles conteúdos pela primeira vez nos ajudou imenso a adaptar às vezes palavras que nós não conseguimos dizer de outra forma para ele e para outras pessoas que depois acabámos por dar a conhecer o livro antes de lançar que eram mais significativas que era mais fácil de perceber o que estava por trás daquele conceito que nós aprendemos ser assim desde que entramos na faculdade de medicina ou depois no curso na especialidade de psiquiatria e às vezes nós temos alguma dificuldade em ter esse discernimento daquela qual é a outra forma de dizer esta palavra sem perder o seu significado Obrigada Paulo Bom temos dois minutos para fazer uma última questão se alguém tiver se não avançamos para a próxima intervenção e haverá possivelmente mais cinco minutinhos no final para fazermos alguma troca de ideias assim sendo avançamos para a próxima intervenção obrigada Paulo avançamos para a próxima intervenção pelo Tiago Rodrigues que está acompanhado de Laura Moura ambos da Ordem dos Farmacêuticos da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas que nos vão apresentar o projeto Geração Saudável Sénior que o nome indica que é focado num grupo que também não nos podemos esquecer Tiago conte-nos um bocadinho mais sobre este projeto e o que é que têm conseguido de resultados Muito boa tarde a todos agradecer também a oportunidade de estar aqui convosco para partilhar um bocadinho aquele que tem sido a experiência no desenvolvimento e implementação do nosso projeto como a Diana e bem apresentou a Geração Saudável Sénior e é só perguntar-vos se toda a gente consegue ver a partilha da ecrã Sim, sim está ótimo Ok, pronto A Geração Saudável Sénior nasce também de um projeto que já existia também com o mesmo nome e com o mesmo íntimo e que parte de algumas premissas é que efetivamente está a haver uma transição epidemiológica temos uma população cada vez mais envelhecida mas também uma aliás uma transição demográfica e uma transição também epidemiológica com o aumento da carga de doença principalmente crónica ao mesmo tempo também nós como farmacêuticos e muito atentos ao medicamento também a Organização Mundial de Saúde estima que 50% das pessoas com doença não tomam corretamente aqueles que são os seus medicamentos e isto gera como é óbvio também desperdício e condiciona a sustentabilidade dos sistemas de saúde e portanto partindo desta premissa nós criámos um projeto que vai buscar o que melhor tem os farmacêuticos que no fundo é a capilaridade e a proximidade à população temos cerca de 9 mil farmacêuticos comunitários espalhados por 3 mil farmácias muitas delas onde não há outras estruturas ou outros prestadores de cuidados de saúde e portanto nós fomos aproveitar-nos desta valência e também de uma vontade que sabemos que já existe por parte dos farmacêuticos de dinamizarem atividades e iniciativas nas suas comunidades e o que quisemos foi no fundo criar aqui uma plataforma em que nós damos ferramentas e damos materiais e capacitamos os farmacêuticos para saber comunicar temas de saúde de forma adequada para a população e os farmacêuticos depois de acordo com as necessidades das suas comunidades e do público de intervenção dinamizam estes temas sensibilizando-os criando aqui alguma consciência no que toca à doença à prevenção de doença e promoção da saúde novamente isto nasce de um projeto que nós já tínhamos um projeto piloto que a secção regional do Sul e região de Autódromas tinha da ordem dos farmacêuticos que vivia de uma bolsa de voluntários que iam na nossa área de jurisdição que novamente cobre Santarém para baixo e as ilhas e que teve resultados bastante positivos mas carecia aqui da replicabilidade e da capacidade de aumento e no fundo também foi um bocadinho por isso que procurámos esta nova modalidade de existir uma plataforma de ensino à distância onde o farmacêutico se registra tem acesso aos conteúdos faz uma chamamos-lhe uma pequena formação à parte de à falta de melhor palavra e depois implementa estas formações num modelo que é adaptável dentro de determinadas temáticas dizer-vos também que este modelo e a criação de todos os conteúdos e materiais é um processo participativo e conta não só com especialistas da área e não só farmacêuticos mas também as pessoas que representam as associações pessoas com doença ou associações de cuidadores e isto para nós foi muito importante porque efetivamente queríamos também aqui algum apoio daqueles que são o público-alvo na construção dos materiais e na linguagem com que muitas vezes também temos que utilizar nestas sessões mas também no que toca à definição de conteúdos porque efetivamente o que muitas vezes é importante para nós pode não estar tão alinhado com aquelas que são as necessidades expectativas e as preferências das pessoas a quem servimos e portanto nós quisemos efetivamente um modelo que fosse participado e uma coprodução em saúde nós definimos seis temáticas iniciais para abordar no âmbito deste projeto o uso responsável do medicamento porque também é um tema que nos diz muito e que no fundo está aqui também lança também pedras para construirmos no sentido de outros temas mas vamos ter também aqui a diabetes doenças respiratórias doenças cardiovasculares doenças endocrinológicas ou do metabolismo e por fim também aqui a saúde mental nós por 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 questão de pandemia também tivemos aqui algumas dificuldades e alguns atrasos no que toca à execução do projeto mas efetivamente estamos a retomar os prazos que tínhamos inicialmente previstos tanto assim o é que no próximo dia 19 de novembro esperamos fazer o lançamento desta tal plataforma de ensino à distância onde todos os conteúdos vão estar à disponibilidade dos 15 mil farmacêuticos que a ordem representa 9 mil de farmacêuticos comunitários e já com todos os temas ou pelo menos dois dos temas disponíveis ou prestes a lançar que é o uso responsável do medicamento e a diabetes sendo que os restantes vão ser lançados ao longo do próximo ano e meio de implementação também nos focámos muito preocupados com a sustentabilidade e com o alcance que o projeto poderia ter também em criar começar a criar aqui alguns sinergismos para que efetivamente pudessem potenciar o sucesso do projeto por um lado com o colégio de especialidade de farmácia comunitária isto porque entre os vários requisitos que são avaliados para que alguém possa obter o título de especialidade um deles é efetivamente a intervenção na comunidade e a promoção em saúde e efetivamente fomos buscar o colégio porque queremos que mais tarde que carimbe este projeto e que mais tarde também valorize as atividades que são dinamizadas por farmacêuticos no âmbito da geração saudável sénior como atividades reconhecidas e experiência que pode ser reconhecida para a obtenção do título de especialidade mas também as associações setoriais e efetivamente para também envolvermos as 3 mil farmácias eu esqueci-me de adiantar mas poderei acrescentá-lo agora só para finalizar que efetivamente esta prática de envolvimento nas comunidades é algo que os farmacêuticos já faziam recorrentemente em vários temas de saúde o que acontece é que muitas vezes se sente e o que nos transmitem é que efetivamente há bastante dificuldade de parar e investir algum tempo na tal produção de conteúdos e na preparação da mensagem que se quer veicular e portanto o que nós queremos também é como matar essa necessidade e tornar e aproveitar-nos destas vantagens e da característica dos farmacêuticos para efetivamente promovermos saúde e criar aqui alguma consciencialização em alguns tópicos e seria isto de uma forma muito sumária e estou disponível para questões Obrigada Tiago pela fantástica apresentação realmente os farmacêuticos eu creio que a população mais sénior quando tem dúvidas é aos farmacêuticos que recorre e são as primeiras as primeiras questões que fazem normalmente ao farmacêutico da sua região da sua cidade da sua vila de onde quer que seja onde a pessoa viva eu tinha aqui uma questão se alguma vez pensaram porque muitas vezes nós falamos na população sénior obviamente que os farmacêuticos são uma pergunta mas muitas das vezes a informação chega também aos avós quando falamos em população sénior através dos netos através das crianças se pensaram também um pouco nesta questão de preparar os farmacêuticos para fazerem esse trabalho com a geração sénior através da geração mais infantil juvenil se isto passou 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 tanto que é daí que nasce esta nossa experiência esta nossa vontade porque efetivamente em 2012 nós lançámos um projeto que era o geração saudável nas escolas em que a modalidade era muito semelhante novamente funcionava era no âmbito de uma bolsa de formadores que eram farmacêuticos e estudantes de mestrado integrado em ciências farmacêuticas e foi um projeto que ao fim de oito anos foram cerca de cem mil alunos que conseguimos impactar ou contactar em sessões que eram a maior parte foi os tópicos que abordámos durante mais tempos dedicadas ao uso do medicamento e à diabetes e efetivamente essa era a experiência que nós tínhamos depois mais tarde por parte das comunidades escolas porque aqui também estávamos muito envolvidos com as equipas de promoção para a saúde escolar transmitiam-nos isso era que mais tarde tinham resposta por parte dos familiares que efetivamente os alunos levavam alguns materiais que lhes dávamos e tentavam transmitir também a mensagem em casa e efetivamente por também as condições que vivemos atualmente também levaram a que o projeto tivesse que ser momentaneamente ou provisoriamente parado mas efetivamente a nossa intenção depois de relançar então a geração ou lançar a geração saudável sénior fazer um relançamento da geração saudável nas escolas também com esta modalidade de aproveitarmos a rede que os farmacêuticos já criam de norte a sul do país Eu também tenho uma questão Tiago obrigadíssima pela apresentação mas eu fico com uma dúvida portanto aqui a plataforma de ensino que desenvolvem está mais dirigida aos farmacêuticos e depois são os farmacêuticos que a partir dessa formação estão mais habilitados para eles próprios esclarecerem dúvidas é isso Certo exatamente esta plataforma à distância é direcionada e o registro está feito para farmacêuticos e que no fundo aqui os objetivos disto às vezes é recordar alguns conceitos e alguns tópicos e efetivamente tentar harmonizar uma mensagem e também trazer exemplos práticos para que podem implementar em sessões por exemplo uma analogia que nós usamos muito no que toca aos responsáveis no medicamento para explicar que tem substâncias ativas excipientes é que o medicamento é como se fosse uma receita de um bolo e portanto tem fermento que é a substância ativa ou tem o bolo de cenoura nós vemos muito o exemplo do bolo de cenoura e tem a cenoura que é a substância ativa e tem farinha ovos açúcar que são os excipientes e este tipo de exemplos nós também vamos passando nesta há falta da minha palavra formação mas que no fundo é um recapitulado de conceitos e no fundo tentar harmonizar uma mensagem e destacar alguns pontos mais sensíveis por exemplo no que toca às interações medicamentosas cuidado eles por norma vão perguntar por experiência que nós tivemos dos projetos anteriores as perguntas mais frequentes são esta e esta e podemos responder desta forma pronto e no fundo o objetivo desta plataforma de ensinar distância é esta também vai como é óbvio nós vamos ter um site institucional e nós também já temos uma página de facebook que é geração saudável onde nós também aproveitamos para veicular muita informação para a população dos vários tópicos não só que já temos no projeto mas também de outros que já criámos e IFMERIT Obrigada Não sei se posso fazer uma reflexão e colocar uma questão a que o Tiago muitos parabéns pelo trabalho é particularmente importante nós sabemos que os farmacêuticos são uma das fontes de suporte maior quando surgem dúvidas na população em relação ao consumo de medicamentos são a primeira são o primeiro recurso e portanto faz todo o sentido deste projeto e muitos parabéns por ele eu como trabalho na área da comunicação já percebi por este seu esclarecimento agora mesmo que eu vou dar que de facto também estão preocupados com a forma ou seja em como é que de alguma forma é possível capacitar estes profissionais de saúde para o modo como dão essa informação aos doentes porque nós sabemos que esta é muitas vezes a principal barreira a que depois este programa tenha impacto na adesão porque o objetivo final penso eu é que de facto otimizar a adesão dos utentes digamos na utilização e a utilização dos fármacos portanto o que é que já está contemplada na formação algum aspecto específico relacionado com a comunicação e com a relação farmacêutico-utente o que é que estão a pensar ou já pensaram sobre isto foi as próprias formações novamente formações já falta de melhor palavra mas chamamos-lhe sessões virtuais para os farmacêuticos já tem essa preocupação de em cada um dos tópicos dentro de cada tema tentar sensibilizar logo para a forma como passamos determinada mensagem e mais que estímulos é que nós já sabemos que as audiências nos costumam dar dentro desses tópicos porque as dúvidas são muitas como é óbvio mas depois são facilmente categorizáveis nós já tivemos aqui uma reflexão interna e agradeço a questão porque só vem reforçar aquilo que se calhar nós já tínhamos pensado de efetivamente criar aqui um módulo zero mais dedicado à comunicação em saúde e ser esse o primeiro passo antes de passar depois para dentro de cada tema específico nós já tínhamos refletido sobre isso e fazer aqui um à par também não me querendo alongar muito nós na geração saudável nas escolas tínhamos uma bolsa de formadores que eram formados e o discurso público e a comunicação faziam parte da formação presencial que fazíamos aos estudantes de ciências farmacêuticas e aos farmacêuticos que estavam envolvidos no projeto e nós efetivamente tentámos replicar na geração saudável sénior com esta plataforma mas talvez se calhar seja mesmo preciso um módulo zero que nós já tínhamos também refletido e isto só vem reforçar se calhar essa necessidade e continuamos a falar do verdadeiro sentido de literacia de saúde que é exatamente isto que falamos como comunicar para os diferentes públicos e que a mensagem chega ao receptor da forma que está a ser enviada pela pessoa que está a tentar comunicar Bom, obrigada Tiago Muito obrigada pela partilha Passamos então à próxima intervenção Pedro Pombo Universidade de Aveiro e Fábrica Centro de Ciência e Viva Fábrica que nos vai falar um pouco sobre o projeto Comunidades Saudáveis Portanto Pedro passo-lhe a palavra para fazer a sua apresentação Exatamente vou partilhar aqui a minha tela e já estão a ver a tela não já? Sim mas tem de apagar eu tenho de fechar sim é que eu mudei de computador e este aqui ainda tinha aqui ainda tinha aqui um firewall Ora então agradeço à Diana o convite e cumprimento todos os colegas palestrantes desta sessão e todas as pessoas que estão a participar eu venho apresentar o projeto Comunidades Saudáveis sou o diretor da fábrica de Centro de Ciência e Viva que é uma unidade executiva da Universidade de Aveiro e que também é um Centro de Ciência e Viva que faz parte da rede nacional de Centro de Ciência e Viva e também sou docente no Departamento de Física este projeto enfim nós tivemos a ideia de concorrer no âmbito do que muito já se falou aí da importância da comunicação a importância da comunicação de Ciência em vários temas que nós abordamos e o tema da saúde e da literacia em saúde era um tema muito importante e era o momento adequado fizemos uma candidatura com parceiros onde a entidade promotora é o A através da fábrica os nossos parceiros são a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e o Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro estes dois departamentos com a fábrica produzimos o projeto e acaba por envolver vários docentes e investigadores nomeadamente três unidades de investigação do IME, do CISEC e do Geobioteca portanto o nome o nome comunidade saudável surgiu da filosofia do projeto que era realmente criar aqui uma mentalidade diferente de hábitos e alguma atenção que promesse estas comunidades mais saudáveis neste âmbito identificámos seis objetivos principais promover a literacia de saúde aproximar os cidadãos da automática da saúde promover os cidadãos a melhoria da autoração das suas enfermidades promover a capacidade de prevenir algumas doenças promover a atuação de modo a contribuir para o diagnóstico a tempo para algumas doenças promover a aquisição de competências e conhecimentos que possibilitem a realização de escolhas conscientes e pelo menos informadas portanto neste âmbito desenhámos um programa um programa de comunicação de ciência que tem como eu disse tem cientistas tem pessoas clínicas da área da saúde e que também trabalham na componente de educação no âmbito das licenciaturas mestradas e doutoramentos e pessoas da área da comunicação de ciência que estão profissionais que estão localizados na fábrica portanto fizemos um programa de atividades todas dedicadas à comunicação de ciência neste tema e para diferentes públicos um programa muito específico para públicos escolares jovens de todos os níveis de ensino aliás e também professores cafés de ciência vídeos visitas workshops e também algumas atividades que têm kits associados ligados aos temas destas ações de sensibilização obviamente com a pandemia este programa foi desenvolvido durante o final do ano anterior e a ser implementado no início deste ano e teve que ficar em pausa mas vai arrancar em breve esperemos depois também temos conteúdos para público adulto público em geral workshops temos o dia das comunidades saudáveis que é um evento de dia aberto da Escola Superior de Saúde em que tem uma componente só para escolas em dois dias de semana e dois dias de sábado e domingo para o público em geral temos visitas programas mostras de cuidados mediciliários programas mais dedicados a senhores e cuidadores e depois também temos um conjunto de exposições que resolvemos fazer e que agora estamos a adaptá-las para as exposições online e um âmbito de uma iniciativa que nós temos de trabalho junto dos mídias temos artigos de escrita para os mídias locais e não só e também um programa de capacitação e são alguns exemplos destes conteúdos a exposição dedicada ao organismo que tem 26 investigadores e que é uma exposição coletiva de imagens científicas com dois curadores do IMED desta unidade de investigação e do geobioteca e portanto há uma brochura que tem informação sobre a exposição tem alguns exemplos dessas fotografias e depois tem um conteúdo científico da representação de cada uma daquelas peças para que as pessoas também percebam vejam a beleza mas percebam a ciência que está por trás de cada uma daquelas imagens com algum teor artístico a outra exposição que já já é o organismo que tem também envolvimento de 20 investigadores e tem um layout idêntico como a brochura e também com a componente da exploração mais técnica depois fizemos as tais publicações tenho aqui alguns exemplos artigos de autor este sobre o coronavírus sobre a importância da atividade física temos rúbricas diferentes nestes programas que nós fazemos para a empresa escrita a rúbrica mais vale saber a rúbrica ABC dos alimentos e outras e também fizemos artigos específicos como por exemplo pode ir a imunologia ou pode-se eventos dos resultados que nós temos como podem ter percebido já fizemos duas exposições e as brochuras e os materiais de apoio a essas exposições e já produzimos 44 artigos para os mídia as datas dos artigos o número do LC de elaboração contínua o tema e as várias rubricas onde foram inseridos e os autores portanto estas exposições são itinerantes podem ir para qualquer parte do país agora estamos a fazê-las online mas elas fisicamente podem ir para qualquer parte do país isto foi para a Academia de Marvão para a Academia de Música Artes e Ciência no Marvão estas é a fotografia da exposição na fábrica no momento da pré-inauguração já num contexto de Covid e para fechar o feedback que temos tido mais qualitativo das intervenções e das ações que temos desenvolvido junto ao público é uma coisa que nós estávamos à espera e que é muito importante as pessoas têm muito interesse pelo tema da saúde portanto nós fazemos divulgação científica e trabalhamos muito sobre os temas da ciência e curiosamente as pessoas estão muito interessadas na ciência e valorizam muito ações nesta área valorizam bastante este trabalho de ser para aproximar estas questões do público em geral a saúde e também depois valorizam a importância do discurso falou-se muito importante neste painel e realmente quando nós temos esta equipa multidisciplinar a trabalhar e pessoas com alguma experiência na comunicação de ciência vimos que o público valoriza muito o discurso adequado para poder desmistificar ou pelo menos desconstruir alguns conteúdos que são abordados pronto estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas que não vale a pena entrar em detalhe e que esperemos que também possamos envolver as escolas brevemente num futuro próximo obrigado Muito obrigada Pedro pela apresentação realmente voltámos a falar da importância de comunicar da importância de fazer este contacto e aqui falou-se principalmente da ponta entre cientistas e comunidade público geral e era mesmo pegando no ponto final da questão dos resultados do feedback conseguem vai ser possível para vocês obviamente qualitativamente entender o impacto em termos de conhecimento desta tal literacia da saúde do público que vos acompanha seja nas exposições seja nos cafés de ciência então têm pensado alguma forma de tentar receber ainda mais feedback e como é que também nós comunicadores de ciência e comunicadores desta questão da literacia de conhecimento de saúde poderemos melhorar ainda mais esta comunicação? sim nós no âmbito do programa temos ações de sensibilização muito qualitativas mas depois temos algumas ações de intervenção mais próxima e onde no âmbito do programa que vai ser implementado está previsto depois a utilização de algumas ferramentas nomeadamente focos grupo ou a utilização de alguns questionários para avaliar o impacto ou para avaliar algumas perceções que nós achamos que são interessantes e está a ser feito com a equipa parceira que tem claramente alguma motivação até no ponto de vista da investigação dentro do âmbito das várias unidades que estão envolvidas algumas das iniciativas por exemplo para o público escolar está previsto ir um comunicador de ciência portanto nós fazemos estes workshops nas escolas e estamos habitados a fazer mas desta vez vamos trazer connosco alguém da equipa e que serão estudantes de mestrado da Escola Superior de Saúde e que vão contactar e vão também apresentar este programa e portanto através dessa interação depois há um questionário para se perceber se conseguimos passar algumas palavras-chave ou pelo menos algumas ideias que obviamente dependem do nível de ensino nós caracterizamos de acordo com os modelos de comunicação e ciência caracterizamos e pode haver o objetivo de passar só algumas palavras-chave ou de passar uma ideia-chave ou até não de ir avaliar e tentar perceber se as pessoas usam algum comportamento ou se fazem algo com alguma continuidade estas ações de escola baseiam-se numa intervenção que tem um conteúdo mais de conteúdo científico na área de saúde e depois tem uma desmistificação científica por trás o que é que eles aprendem ou qual é a ciência que tem a ver com aquele tópico e há uma atividade experimental dessa ciência e acompanhando há um kit para quê? Para que a escola possa com esse kit replicar e fazer e o kit é algo que é bastante replicável e feito com materiais de baixo custo para que até os jovens possam ter vontade de levar a casa essa ideia e tentar replicar em casa e fazermos esta ligação intergeracional de jovens pessoas mais jovens com pais ou mesmo com sénios e portanto neste âmbito está previsto realmente existirem alguns instrumentos para termos alguns dados mais quantitativos e tentamos perceber algum impacto ou perceber algum conhecimento que realmente possa ter atingido e conseguido colocar Eu também tinha uma questão obrigada Pedro acho que foi uma excelente apresentação e vocês têm um programa muito vasto e muito completo com várias metodologias e a minha questão tem a ver mesmo com isso quando se fala em comunicação da saúde e agora para o público em geral portanto já falámos de profissionais já falámos de vários públicos mas um comunicador da saúde tem muitos instrumentos à mão pode usar gamificação pode usar plataformas digitais pode usar campanhas da UERN se os science etc uma exposição os instrumentos que vocês usam nas várias ocasiões depende mais das pessoas portanto do hospedeiro a quem se dirige mais dos conteúdos que querem comunicar mais das áreas como é que vocês determinam o que é que é melhor escolher como veículo para chegar ao público que querem agradeço a pergunta que é muito interessante tem muito a ver com a experiência que nós temos como centro de ciência e com o que temos aprendido que curiosamente eu por vezes faço muitas analogias na área da educação e educação e comunicação que é nós temos verificado que não há uma fórmula única para um público alvo ou seja não há uma ferramenta única para ensinar um tópico físico ou do que seja porque nós verificamos que isso resulta com um grupo e não resulta com outro e portanto há várias metodologias mas nós temos de estar sempre atentos a identificar qual é a melhor metodologia e verificamos que por vezes a comunicar também e então uma das coisas que nós fazemos claro que nós olhando para o público alvo sabemos do que os professores estão à espera e que estão sensibilizados a isso mas vão perguntar e vão mostrar alguma coisa de ciência da ciência que está por trás disso para eles perceberem que saúde é ciência e que o que estudam em biologia é importante ou noutras áreas e eventualmente até com algumas ligações aos currículos portanto nós estamos à espera já dessas questões e vamos obviamente olhar para o público alvo mas depois o que nós fazemos é utilizar diferentes métodos para o mesmo público alvo para haver um efeito de redundância e de motivação por vários canais porque há jovens que gostam muito do trabalho experimental e nós trabalhamos muito baseado em trabalho experimental no âmbito da ciência ou palestras interativas com interação demonstrativas com equipamentos com o que seja mas há jovens que estão muito motivados por exemplo para as redes sociais e gostam de receber coisas via redes sociais e ver um vídeo via redes sociais e portanto daí nós temos estes cafés de ciência mas também estarmos a gravá-los e irmos depois disponibilizá-los e para além de disponibilizar o café de ciência que vai ser no integral irmos gravar também pequenos certos e fazer estes testemunhos de ideia-chave e para quê? Para que quem gosta de estar no evento a falar com investigadores ou com comunicadores ou com cientistas está em contato com as pessoas e está no evento mas também para quem gosta de ter acesso a informação no telemóvel ou noutras plataformas de comunicação possa fazê-lo e dessa forma pois obviamente que nós estamos habituados a fazer exposições e fazemos muitas exposições e sabemos que a exposição é um veículo interativo muito interessante e consegue arangir várias pessoas e normalmente o que fazemos é uma exposição que depois criamos um programa para a própria exposição criamos um programa para dinamizar a exposição e fazemos eventos que levam à exposição ou eventos que estão ligados à exposição por exemplo a exposição que está recebe alunos da licenciatura fazemos café de ciência que tem a ver com a exposição e que as pessoas que estão no auditório e café de ciência tem um momento de ir visitar a exposição ou vice-versa portanto criamos aqui relações e dinâmicas até para rentabilizar a exposição e portanto para responder à pergunta de uma forma mais objetiva nós olhamos muito para o público-alvo e normalmente é através do público-alvo que decidimos a metodologia mas depois não ficamos só numa como temos uma equipa e temos alguns meios para fazer vários vários produtos normalmente decidimos olha vamos rentabilizar isto o desenvolvimento é que está a trabalho e vamos trabalhá-lo agora também para ter uma componente no jornal uma componente expositiva uma componente mais expositiva ao vídeo obrigada Pedro vai ser certamente uma aprendizagem acho que todos todos os presentes aqui vão também poder aprender vamos poder aprender uns com os outros e com esses todos esses análises resultados qualitativos e quantitativos que vão ter acho que é uma excelente ferramenta para nós todos podermos também aprender e duplicar esse conhecimento portanto obrigada Pedro e boa sorte para a continuação do projeto vamos certamente acompanhar gostaria agora de dar palco ao professor José Manuel Azevedo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que nos irá apresentar o projeto PLAT Programa de Literacia Alimentar de Base Tecnológica nas Escolas a Prevenção da Obesidade na Adolescência portanto professor José pode por favor então fazer a sua partilha obrigado muito obrigado pelo convite deixem-me compartilhar aqui a tela estão a ver sim sim então este projeto é um projeto multidisciplinar com pessoas se fizer a partilha fazer-me iniciar a apresentação assim vemos maior e assim sim 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 fantástico obrigado e por isso isto é um projeto multidisciplinar com pessoas de dos dos mídias digitais da tecnologia da Faculdade de Nutrição e da Faculdade de Medicina por isso agregam uma equipa alargada com diferentes competências e nós procuramos por isso esta equipa já trabalhou em vários projetos de comunicação global de ciência e de saúde e nós partimos com um desafio um bocadinho em resultado das experiências anteriores que era nós queremos comunicar num âmbito escolar queremos promover o conhecimento da literacia alimentar modificar comportamentos por isso fazer uma intervenção a nível escolar mas nós tentávamos encontrar equilíbrios entre vários desafios que não são fáceis um é que não tínhamos esta é da nossa experiência e penso que da experiência de muitos colegas não basta fazer jogos ou não basta utilizar a tecnologia para conseguir o envolvimento real dos alunos a exigência o nível de exigência que a maioria dos jovens de hoje tem em relação às soluções tecnológicas que são propostas é muito alta e por isso nós não queríamos fazer simplesmente mais uma mais uma tecnologia mais um jogo que não tivesse que morresse com o projeto por isso tínhamos a ambição de conseguir o maior envolvimento desses jovens segundo problema e segundo desafio que tínhamos aqui é quando estamos num contexto escolar nós sabemos que os professores estão muito pressionados com o cumprimento de programas e quando fazemos fora do programa muitas vezes os alunos não têm a mesma atenção ou o mesmo envolvimento e por isso o desafio era como envolver os professores não sendo totalmente disruptores face ao seu cotidiano por isso como acrescentar e obter o envolvimento dos professores e o terceiro desafio era como articular meios digitais por isso atividades que os alunos faziam online e offline por isso dentro destas tentativas de jogar com estes vários desafios nós utilizamos as seguintes soluções estamos a explorar porque estamos neste momento na fase tivemos na fase de desenvolvimento estamos agora na fase de teste nas escolas por isso resolvemos incluir um jogo que é muito flexível e que tem tido uma grande adesão que sabemos que a adesão é forte por parte dos alunos que é o Minecraft e por isso partimos dessa plataforma e temos tido o apoio da Microsoft porque a Microsoft é agora a proprietária dessa do Minecraft e o Minecraft tem uma versão educação partimos dessa utilização como garantia de que a nossa proposta teria pelo menos uma maior probabilidade de obter um envolvimento significativo da parte dos outros resolvemos fazer isso na conjugação entre duas plataformas a plataforma Teams que muitas escolas também já utilizam porque isso permitia também uma um controle da parte do professor maior e simultaneamente permitia um conjunto de atividades que não eram totalmente online porque no Teams podiam ser lançadas desafios de tarefas que seriam também realizadas offline depois procuramos fazer uma intervenção que no seu global tivesse uma estrutura de gamificação por isso é que tivesse às vezes contextos de jogo mas em situações de não jogo e de forma a alargar a intervenção para além do conteúdo específico do Minecraft e terceira decisão um bocadinho naquelas na base daquelas anteriores que estávamos a referir era a ideia de queríamos fazer isto a partir da sala de aula e a partir do programa neste caso o programa de ciências naturais do nono ano o programa de ciências naturais do nono ano tem um conjunto de conteúdos sobre alimentação e por isso nós partimos do programa curricular e trabalhamos num jogo desenvolvendo soluções que permitisse cumprir o programa curricular sem que digamos o professor tivesse um trabalho muito maior do que tem habitualmente eu trouxe como a gente só tinha estes cinco minutos eu trouxe um pequeno vídeo só para vocês verem um bocadinho o tipo de proposta eu vou passar isto eu vou fazer um o o o o o o o Obrigado. Muito resumidamente, o jogo demora cerca de três horas de jogo, e em que nós correspondemos, existem vários universos dentro deste jogo, que correspondem aos conteúdos que estão no programa. Por isso, desta forma, procuramos criar uma situação em que haja simultaneamente o engajamento a partir destas plataformas digitais, mas que não seja exclusivo dessa dimensão. E por isso, questões que tenham... Desculpem que eu não estou a conseguir sair. Desculpem que eu ainda estou aqui no novo computador e estou aqui... Não sei se eu posso fazer... Eu posso tentar aqui... Já está. Muito obrigada. Isto realmente é a prova de como a aprendizagem pode ser divertida, e especialmente nas camadas jovens sabemos a eficácia que isso tem. Só não preciso... O grupo que está a usar, o projeto é que criou, é que fez toda a codificação do jogo. Estão também a pensar em incluir alguns dos jovens que estão a aprender os conteúdos também, aprender já com Minecraft, é uma... Sim, por isso o que fizemos foi um teste da própria jogabilidade. Quando a gente utiliza jogos com os alunos, uma das questões sempre muito particular é como é que a gente equilibra entre a transmissão de um conteúdo... Se a gente puxa muito pela transmissão, muitas vezes perdemos jogabilidade, e por isso os alunos deixam de estar tão interessados. Se aumentamos a jogabilidade, temos muitas vezes o problema de não haver quase passagem de conteúdos. E por isso nós testamos inicialmente com alunos para perceber o que é que eles aprendiam dos conteúdos programáticos e, simultaneamente, se mantinham o interesse em prosseguir o jogo. E estamos agora, por isso nesta altura, é a altura em que está a decorrer o ensino deste conteúdo programático, e por isso os professores estamos a testar em várias escolas a execução dos conteúdos programáticos a partir deste ambiente. E eles, ao jogarem, vão obtendo recompensas, é isso? Tem vários desafios que vão cumprindo, por isso eles, no fundo, vão recuperar parte desse ambiente distópico do mundo em que perdeu o conhecimento sobre a alimentação, e eles vão à procura desse conhecimento, restaurando uma biblioteca que, no fundo, tem o conhecimento dos conteúdos, que são os conteúdos programáticos. Nós temos uma questão também da Ana Pegado aqui no Yendei, não sei se consegue... Sim, sim, posso ver, posso ver. Portanto, se já há alguns resultados da literacia em saúde. E obrigada, Ana Pegado, pelas questões também. Por isso, o que nós temos neste momento, os alunos estão em experiência. Por isso, o que acontece é, nós não temos avaliação sobre os efeitos que isto teve sobre os alunos. Sabemos que eles gostaram da experiência, por isso os feedbacks que eles deram foram muito importantes para o nosso desenvolvimento dos desafios. Isto é com os grupos piloto com que a gente testou. Por isso, de alguma forma, nós fomos alterando a construção. Por isso, uma das características do Minecraft é, precisamente, são ambientes construídos. Por isso, a nossa equipa desenvolveu os ambientes de jogo, onde eles circulam. E foi muito importante a experiência que nós tivemos com os testes piloto para perceber como é que era a melhor interação e como é que, de alguma forma, eles não perdiam interesse procurando as respostas para o conhecimento. Obrigada, professor. Muito obrigada pela partilha. E, dado que já passámos seis minutinhos da hora prevista, Helena, tens alguma coisa a dizer antes de eu fechar a sessão? Eu queria só dar os parabéns e agradecer-vos muito por esta partilha. Acho que são excelentes projetos estes seis que vimos hoje e desejar-vos felicidades agora na continuação dos trabalhos. E muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa participação. Vou ficar curiosa e vou continuar a acompanhar. Eu e a equipa da Ciência Viva e todos os participantes também poderão acompanhar o desenvolvimento dos vossos projetos. Vamos falando. E continuemos todos a trabalhar nesta questão tão importante da literacia e da saúde, especialmente agora nesta altura de pandemia que cada vez mais se revela que é mesmo um tópico muito importante esta questão da comunicação e quão efetiva é a comunicação para diferentes grupos. Portanto, obrigada a todos. Quem quiser acompanhar as várias sessões do Encontro Ciência, às quatro horas vamos ter uma sessão plenária. Podem ver todo o programa no site do Encontro Ciência e esperamos por vocês online ou presencialmente, se ainda cá quiserem ver. Portanto, muito obrigada a todos pela participação e um excelente resto de dia. Obrigada. 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 Obrigada.